O ZUM TV Jornal de hoje começa falando de saúde. Foi entregue à população o novo Hemocentro de Nova Friburgo. O novo Hemocentro fica em um prédio anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã, onde funcionava o Centro de Hidratação. O espaço é maior e deve oferecer mais conforto aos doadores de sangue dos 13 municípios da área de cobertura. Amanhã já pode vir doar o novo Hemocentro, então é mais um estímulo com uma estrutura toda preparada, especificamente para isso, respeitando todos os fluxos, com um Hemocentro que eu me arrisco a dizer que é o melhor do estado do Rio hoje. O antigo núcleo funcionava dentro do hospital e tinha capacidade para atender até 35 pessoas por dia. O novo poderá receber até 50. A conclusão da obra foi muito demorada. A construção teve início em 2002, com diversos problemas e paralisações. Foi retomada dez anos depois, com um custo de mais de 408 milhões de reais. Com recursos do Ministério da Saúde e da Prefeitura. Era uma obra que estava com alguns problemas aqui, não só na estrutura da obra, mas também em questão de licença ambiental. Conseguimos resolver todas essas questões. Tivemos que arrumar uma nova empresa para terminar a obra também, mas com muita dificuldade conseguimos. Isso vai trazer um grande benefício à população de Nova Friburgo. O nosso Hemocentro dentro do hospital, além de ser antigo, muitas dificuldades, chegou a ser interditado e agora a gente vai entregar esse Hemocentro novinho. O novo Hemocentro também faz o cadastro de doadores de medula óssea. A inauguração aconteceu justamente no mês em que comemora-se o Dia Mundial da Doação de Sangue. Hoje está inaugurando e vamos, com toda essa estrutura aqui, não vai ter mais, vamos dizer assim, desculpas. Vamos agora intensificar um trabalho e fazer a campanha, não só com os servidores municipais, mas em si com toda a população. Outra inauguração que estava prevista, mas acabou sendo cancelada pela Prefeitura, foi a do CTU do Hospital Raul Sertã, que está em obras desde setembro de 2015. Essa obra aqui, nós estamos com muitos problemas aqui com a empresa. Se você ver que essa obra aqui, eu já peguei ela no governo há três anos e meio atrás, e a empresa, muita dificuldade, é uma empresa de campos. Então, às vezes tem pessoal para trabalhar, às vezes não tem, e a obra vem engarrando. Eles assumiram o compromisso 15 dias atrás, só faltava a parte de pintura. Toda a parte da obra da primeira etapa está pronta, mas dentro dos próximos dias nós estaremos transferindo essa etapa, de onde funciona hoje, para a parte que foi feita, para a gente poder concluir essa obra aqui da parte da frente também do CTU. Para doar, basta apresentar um documento oficial de identidade com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, não estar em jejum e evitar apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.